Olá pessoal, eu sou Dan Robson, vou mostrar um pouquinho hoje sobre o evento que tem anualmente no Diablo Eu vou falar um pouquinho sobre o Escurecer Tristan Você vai estar ganhando aqui alguns retratos, o Butcher Eu não entrei ainda, vai ser a primeira vez aqui Eu já entrei no ano passado, que você conseguiu lá alguns itens Então é o seguinte, para poder abrir esse evento, você vai vir aqui no ato 1 Você vai vir aqui, já tem até o símbolo aqui, Escurecer, de Tristan Aqui ele vai habilitar o Diablo na versão 1 Vamos ver se é exatamente isso E vamos vasculhar aqui, eu vim de Ratma Vamos ver como vai ser feito aqui Eu já vim de Ratma, você vê que é tudo... Nossa, imagina o Necromancer jogando de Ratma Que isso aqui foi lá... Quero que foi isso aqui, dois mil e... dois mil e... uma coisa né... dois mil e dois, dois mil e um, sei lá... e tá aqui ó, mesma coisinha né... E tem que jogar aqui e ver o que tem nesse negócio aqui Porque eu sei que tem que pegar aqui ó... vasculhar todo o item Vamos ver o que tem aqui, tem que pegar uns... um Bunch, o Ocultista... mas é rapidinho tá... não é nada... ó... vaca morta... eu peguei uns itens aqui... uma vez... Caldeirão... caldeirão... não pega... caldeirão... Tem que vasculhar tudo tá, depois eu vou voltar pra cá, depois eu vou dar uma olhadinha e ver o que é isso daqui ó... Interessante isso aqui... e aqui é a versão do Diabolo... um... esse é o um né... é um... não é nem o dois aqui... é um... ó... é... rapaz... pegando as espadinhas velho aqui... vamos ver aqui ó... Eu sei que no outro lá... tinha bastante... Ó... bichado... não tá um fraco não viu... Ó... Vou pegar aqui mais uma poca manha... pra lembrar aqui... e ver o que eu vou tá ganhando aqui no... E aqui você pode tá vindo com qualquer set tá... não sei se vai ser... eu acho que você podia baixar um pouco a dificuldade né... mas... deixa essa aqui... não sei se vai dropar alguma coisa... Vou botar mais difícil... E aqui você tem que matar os ocultistas... Então é um evento que tem só... deixa eu ver... só... uma vez por ano tá... Tem um retratinho... você vai pegar o Butcher... Acho que os itens são os mesmos né... não tem nenhum item diferente assim né... Não sei se vai dar alguma coisa aqui a mais... é... não tem nada assim de... É... Eu vi que caí uns... vou poder caí uns primeiros aqui hein... Né... Vamos deixar um pouco mais devagar... mais fácil... Só pra deixar caí mais rápido aqui... Esse é um vídeo vai ficar muito... Deixa eu nos dez só pra poder... É o diabo nenhum isso aqui, hein? Essa senhora, essa aqui é a versão nostalgia. Nossa, olha só os itens. Ah, os itens não são os mesmos itens do de antes? Vou limpar tudo isso aqui só pra ver se tá faltando alguma... Nossa, olha só como são os gráficos do diabo 1. Nossa, tem gente. Você vê como que era antigamente, né? Nada assim que... São 11 levels, tá? Só que é bom você limpar tudo, porque pelo menos lá tinha um... Mas o que tem que fazer aqui é pegar os... Vou pegar essa aqui. Nossa. Esse aqui é do tempo... Aqui ó, opa. Tem que pegar e matar essas elites assim... É alguma coisa que parece. É porcaria nenhuma isso aqui, hein? Não sei se tem algum item diferente aqui. Hum... Nada. Vamos ver se vai cair alguma coisa aqui. Vamos subornar aqui. Não tem que ser jogado assim. Ratma? Mas esse aqui ó... Ó o baúzinho... O que temos aqui? Ah... Nada... Ah, precisa cair os itens lá... Eu lembro da outra vez que a gente jogou... Lá no... No ano passado... Caiu os itens... Mesmo se eles eram os amarelos da época, entendeu? Eram as coisas muito bizarras, gente. Os... Os entes muito... Esquisitos. E eu guardei alguns itens lá. É que não dá pra entrar agora no... Minha outra ponta lá. Mas eu vou te mostrar como que tá... Tem um... 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 Ó... O que você me deu aqui? Butcher... E temos aqui... Ó... Tem dois... Ó... Tem outro level aqui ó... Aqui é o... O três... E o outro ali é... Ou não... Aqui é o outro primeiro... Depois é o outro três aqui... Como eu já entrei aqui... E fiz uma última vez... Não vai ter muitos segredos aqui... Ó... Esse aqui é legalzinho ó... Você tem que... Posso olhar todas as áreas... Tá? Parece que mudou os gráficos né... De hoje pra... Atualmente hein... Olha só... Olha só... Olha só... Olha como que era antigamente... Olha só... Os bichinhos... Né... Se movia né... Os... Esqueletinhos ali... Malzinho... A ver se tem umas... Olha só... Meu... É os itens... É os mesmos né... Olha aqui ó... Esse é um Neo diferente... Tá vendo? Vou jogar as coisas que são... Casuais... E vou guardar só as budicas velhas... Ó... Isso aqui é algo novo ó... Que caia antes ó... Será que... Se eu... Transmul... Transmul... Deixa isso aqui... Será que dá pra... Fazer alguma... É... É... O velho... Não sei velho... Ah... Isso já foi boa... Tem outro mapa aqui ó... Mas foi tudo ali né... Foi... Ó... Ia cair uns lendários antigão hein... Se eu caísse... Uns lendários assim... Todos... Não é nada aqui... E o PW aqui... Já tô no... Ali né... É... Vou pro terceiro... Aí vale a pena você fazer isso... Ficar tudo... Só pra não deixar nada... Tinha uma parte ali embaixo né... Ainda... Deixa eu ir todos lá... Não pode... Não pode pular tudo... Tem que... Tem que... Ver o que tem nesse negócio... Esse trem aqui... Ali eu já peguei o que tinha no chão... Tem que sair limpando aqui gente... Que tem uns... Tem uns elite aqui... Que sigo bem... Ah... Não tem nada aqui... É... Rapaz... Não... Pra ele pôr mais uma pedrinha ali... Ó... Vou guardar os... Os lix que eu encontrei... Ó... Esse aqui foi o que eu acabei de entrar... Vou no outro... O pessoal deve estar com saudade do... Eu tô... Acho um mês e pouquinho... Sem gravar vídeo do Diablo... Mas aqui é pra poder lembrar... Como que é a... Eu tô jogando um pouquinho o Hearthstone... Porque o Diablo tá... Na Season Nova né... Doze... Então vamos voltar... Vamos ver... Diferente... Ó... Como são os elite... Ah... Sabe o que eu ia falar? Pff... Burro... Eu tô sem o anel... Vem... Deixa eu pegar lá... Tem um anel... Que é pra... Isso aqui ó... Vem que é o que eu tô fazendo... Deixa eu tirar isso aqui... Não preciso disso aqui ó... Agora que eu lembrei... Tem um anel aqui ó... Que é pra sumonar... Isso aqui ó... Não tem nem... Gaste ainda esse aqui... Deixa eu pôr lá... Tá... Deixa eu só deixar aqui... Certinho... Deixa eu ver como que tá no... Tá... Hum... Vida... É por acerto... Eu tenho um desse aqui... Eu tenho um desse aqui primeiro... Lá na outra lá... Aí... Vou voltar pra... Só pra poder... Eu tava sem o... Vou deixar só os itens aqui... Os itens do... Butcher... Vá lá... Assim que eu vou... Uma piteirinha... Masculhar bem... Isso aqui é bem interessante... Isso aqui gente... Eu já peguei né... Acho que tem... Acho que tem um retrato aqui... Que tratinho do... Eu vou ter que voltar... Aquele cantinho lá... Acho que ali... Aquele... Eu já tinha um Butcher... Ali... Não ato dois ali... Se eu peguei... Já... Matei o açougueiro... Então ali você ganha um Butcher... Tem mais um outro... Assim aqui... Nada que é... Os itens são diferentes aqui... Só pra ter uma... Uma leva de... Acho que caiu do baú né... Só do baú... É curtinho isso aqui... Esse evento né... Que o Diablo... Não demorou muito isso aqui... Mas... Esse aqui é só um evento... Acho que só os anéis são diferentes... Opa... Um bichinho aqui... Rei... Rei esqueleto... Ei... Rei esqueleto... Peguei... Peguei a coroa dele... Peguei a coroa dele... É... Os Suzy em Dark Kai... São... Os mesmos... Tô num... Vou... Matei o reesqueleto... Matei o Butcher... Uma coroinha do reesqueleto... Vou guardar isso aqui... Tô tentando aquela velha... Tô tentando ir... Vem, mano... Tô tentando ir... Um evento de Tristão... E eu tenho um livro aqui no Diablo, pra ler... Não li ainda... Cadê? Ah, tá, isso aqui é só aquela parte Você viu como tem que fazer? Eu entrei aqui, ó Matei o rei esqueleto No ato Mato não Esse aqui é o terceiro? É, no nível 3, tá vendo? No nível 2, tio Butcher No 2, tio Butcher Aqui tinha o rei Leoric Tinha o rei esqueleto aqui No 3 Vamos ver lá Lá pra frente Então não pode deixar passando Acho que isso vai mudando, né? Com o tempo, né? Vamos ver Vamos ver quantos level tem isso aqui E se vê a evolução que deu, né? Do diabo, né? Esse aqui é o 1 Esse aqui é outro... Esse cara tinha aqui, vamos ver o que tinha Nada de... Essa aqui é diferente da arma dele Vamos só guardar... Agora é só um só para poder mostrar depois o que foi que eu achei Pronto aqui, ó Vou controlar isso aqui Normal T, esse aqui já é diferente Só guardando as traias É, só... Nem sei se tinha item amarelo No Diablo 1 Será que tinha? Por que a gente assistindo a live? A gente fica assistindo a live, não Assistindo o jogo aqui Se puder responder Eu não lembro Eu não joguei o 1, né? Eu só joguei o Diablo 2 Um ano cheguei a jogar Mas aqui eu vou mim pra tudo isso aqui Vou ver se tem mais alguma coisa Acho que só o item azul que tá tendo coisa diferente Acho que já não é normal Vocês são nostalgia, né? Diablo 2 O fraco Será fraco mesmo? Oh Mas esse aqui cai Não guarda Não lembro se já tinha Porque acho que pelo jeito aqui vai ser poucos ídens, né? Não guarda aqui Bom, tamo aqui No nível 5 agora, gente Poxa mágica Que chato Vamos ver o que tem aqui Vamos lá Só guardando as armaduras The best armaduras Não A arma eu sei que... Oh, o anel É, rapaz Olha só Brinca com o anelzinho Oxe, bicho, alguma coisa me deu dano Tem bastante aqui, ó Vamos lá Vamos lá ver aqui Não dá Eu tô usando uma gema de vida Só pra não ter... Só pra não ter... Ah, de que os anelzinhos? Não dá nada assim que... Eu já tenho, né? Vamos ver o que temos antes pra cá Eu tenho que voltar tudo, né? Porque eu fui pra todo lado e... Sacanagem Então tem o lado do C Mas tem lá em cima Eu vou ter que ir lá em cima Eu acredito Eu não sei Eu não posso ficar... Não dá pra pular Você tem que ir a todos os lugares, entendeu? Se você pular Você pode estar pulando uma quest Aí você tem que voltar tudo de novo Já que eu tô gravando, né? Então vamos fazer certinho Pra não ficar nem um pedacinho faltando Vamos ver Isso aqui já tem bastante Dá forte isso aqui Olha, tem um barulho diferente, ó Olha o barulhinho Não sei se dá pra vocês ouvirem Eu vou até aumentar o som ali, ó Deixa eu ver o som do jogo Vou deixar em 50 Tem um barulho diferente do normal, ó Nossa, o somzinho... Até o som é tosquinho, né? É uma evolução, hein? Vamos pôr aí... É, são quase 20 anos, velho 20 anos Como é que você vê? Ah, aqui tem um... Pagou a gente pra fazer, né? É que eu não pulei Aqui você tem que abrir... Pegar alguma coisa Um pergaminho Não falta recarregar Mas não pode Pedestal Não pode essa fechada Não posso abrir isso Não posso, não pode Tudo isso você não pode Vamos ver se é o outro Ah, tem pou... Vamos ver Pegar as pedrinhas aí Ah, peguei essa pedra aqui E põe a terceira lá Não pode, não pode Vamos pôr a terceira pedra lá Pra ver que vai dar Aqui, ó Ó, rapaz Vamos ver essa armadura aqui Você pega essa armadura aqui Já O que que é? Essência insuficiente Para a habilidade Ah Tá Tá É, rapaz Tem três pedrinhas lá em cima Você viu, né Vim aqui Peguei essas três gemas lá Que estavam lá Joguei aqui dentro Tá vendo? Ó, o jogo fica no pique Eu vendo assim Assistindo a gravação Olhando aqui, ó Fica até que bacaninha O jogo Tem até alguma coisa aqui, né Gumbosa Nada aqui Não tem nada aqui Vim pra cá pra quê? Oxi Eu não tenho vim Não tem de vim aqui Pra fazer o quê Nesse bagulho Não tem nada aqui Vou voltar Só pra mudar Não tem nada aqui Vim lá Batei tudo Não tenho como abrir isso Tá Não tenho como abrir isso Deve ter alguma coisa Nesse lugar aqui, né Aqui no... Não Não posso abrir isso Ah Tá, fui lá Livro de sangue Livro de sangue Ah, você tá comigo Figa disso Nem sei Esses são mega itens Rapaz, com esses itens aqui Eu vou ficar, ó Pensa Diablinho 1 Bom, você vai ganhar aqui Dois Deixa eu ver se eu tenho retrato Aqui, ó Deixa eu ver se eu tenho É, já tem Eu ganhei esse butcher Mas já tenho butcher Os pendões Ah, tá Tem um novo aqui Que eu não tenho Cadê os retratos O retrato É bem antigão Vamos ver se tem Aqui, ó Deixa eu ver quais são Ainda nisso não tá aqui É esse aqui Não, esse aqui já tem É um do diabo 1 Bem... Tá, mas vamos lá Vai dando aqui, gente Já estamos nos 6, né São... São 11 Dablinhos 11 ou 12 Bom, pelo menos estamos na metade aqui No mínimo estamos na metade Nanananana Nanananana Ó O bichinho parece do nada aqui Matamos aqui agora Não sei Morreu Não, não morreu Não, não morreu Eu acho que até deve dar pra upar Bem o... O simples Já tenho Na coleção dos 12 Lixão Tem que ir na porta Assim, ó Ó, é feita em verde, rapaz Brinca Marco revela Até o barulhinho é... Só que tem uma parte ali Vou ter que voltar, será? Mas tem uma parte aqui Livro e escrito Tá, pelo menos aqui Esse aqui já é o som de passagem Não dá importar os resultados Como os Sheepers Geralmente é mais... Deve ter um boss espalhado aqui, né? Boss, baú Tem um bicho aqui, ó Não posso fazer isso Minhas bruxinhas E aí Nossa, você é super de level? Tá dando XPzinho essa porcaria aqui, viu? Olha Tá dando XP, rapaz Acredita? E olha que eu baixei Não tem nada aqui Deixa eu ver aqui, nada de interessante Matar o senhor sombrio Que é a missão Mas vamos limpando tudo, né? Qual que eu vi? É a escurecida e tristeza Matar o senhor sombrio É senhor sombrio, ó Você vai... Vamos parar pra baixo ali Nossa, logo uma barrinha de status Tudo diferente, né? Tudo... Vamos lá Vamos lá Nossa, é estranho que dói até o olho, meu Esse aqui É muito... Assim... Pouco de ferido, né? Pouco de definição, meu Imagina se eu jogasse aqui durante horas, meu Nossa, a gente era guerreiro, rapaz A gente não sabia Né? Né? Bom, level 7 Level 7, gente Tá? Falta mais uns pouco aí Né? Level 7 São... Eu não sei quantos são... 13 Quanto é? Vamos pôr o bichinho, né? Um... Como que eu eo? Umchtman fócil Não tem essas classes também, mas... Umchtman é... Umchtman, é... Vou matar o seguinte, ó Azan, Msehen, Kuna e Jekyll Alcoast III Nível oito? Já? Ficou nem nada pra trás? Ah, tem mais um pedinho ali, ó. Vamos passar por tudo, né? Pra não deixar nada vazio. Acabou aqui. Vamos ver quanto tempo demora pra fazer. Vamos lá. Nossa, eu tô no meu pescoço. Esses bichinhos eram fortes, hein? Por que eles? Vamos ver o tranco ali? Voltar ali pra... É bem longo, parece, aqui, ó. Tem mais alguma parte lá que eu furo de voltar. Partezinha aqui. Não vou olhar pra frente porque tem que voltar tudo de novo. Filho, não quero o lindário, não quero... Nada aqui. Temos o que de frente aqui? Temos um monte de item azul. O Landon Robson tá matando o Zahra. Zahra. O louco. Olha aqui, ó. Tem um bicho aqui, ó. Tem um bicho aqui melhor, tá, né? Ó, ó, tô aqui, ó. Altar do bandido. Ó, altar do bandido aqui? Nossa. Que coisa, loucura. Puta, vou ter que voltar pra cidade. Altar do bandido. Assim já destruiu essas tralhas aqui, véi. Deixa eu andar do altar do bandido aqui nesse... Quer dizer, pode vir tudo um pouco, né? Altar do bandido, véi. Ó, dano crítico. Nossa, se eu tivesse no primeiro, vou ir com mais alguma... Reduz o dano dos ataques de longa distância. Ia ser muito bom isso aqui. Porque a secundária deles é excelente, tá vendo? Mas é... Cocô. Não é que lixo. E tinha toda a chance de ser um item muito bom. Vamos lá. Lixo. Não vou destruir os azulzinhos, não. Porque o azulzinho aqui tá... Vou juntar os lixos. Ó, esse foi qualquer azul que não tinha repetido aqui. Esse aqui não precisa. Essa arma já tem. Essa aqui já tem. Esse aqui já tem um desse. Esse aqui. Só deixando aqui só um de cada. Falta do bandido. Não tinha antigamente não, viu gente? Certeza. Isso aí não tinha. Não tem, né? Na verdade, esse aqui só entrou porque... Tá. Esse aqui é o... Abente 9. Vamos ver se tem alguma coisa... Vamos lá... Explorar tudo, né? Isso aqui é o aniversário da Blizzard, tá? Aniversário do Diabo. Aí eles põem isso aqui. Ah. Aqui em cima. Ó. Acho que geralmente é só isso, né? Espada. Espada. Cultural. A gente não vai ter nada de... Tem uma partezinha aí embaixo só. Ah, o que você vai ganhar aqui vai ser isso aqui, ó. Se eu pegar o meu mascote. Opa. Vou fechar aqui. Você vai pegar o... Vou pegar o Butcher. Porque o Butcher aqui você vai estar ganhando, ó. Isso aqui foi lá... No ano passado que eu peguei ele. Provavelmente se você fizer... Fizer isso aqui vai ganhar um Cetratos. Um pendão diferente. E o Butcher. É que tá tão... Sem cor, né? Oito. Vamos para o nove. Vamos para o nove. Você viu? Isso aqui é aleatório isso, hein, gente? Você tem que escolher o mapa todo. Porque é aleatório onde tá indo... Os personagens lá. Os... Eleoric. Vamos lá para trás ali? Não. Estou acostumado a jogar hardcore, que eu fico aqui já. Cocomelo? Ah, rapaz. Cocomelo. Vai dar esse Cocomelo aqui. Mais um item para a coleção. Esse Cocomelo tem... É o mesmo, né? Que cai lá no outro lado. É. Onde você vai formar o cajado do Pastor lá para poder... Pode ser creto, né? Posso fazer isso. Passo. Ainda falta recarregar. Vamos ver como tá aqui as passagens. Nível 10. Não quero nível 10 agora. Já tem um Cocomelo aqui para a coleção. Tem um cantinho lá embaixo, né? Mas vamos lá tudo, vai. Só para falar aqui no... Como eu já joguei fora, tá? Beleza. Não tem nada aqui, ó. 10. Vamos levar o 10. Vamos ver quanto leva o tempo. Eu sei que até 11 tem. Agora, do 11 de antes que eu não lembro mais o que tinha. Entendeu, gente? Mas isso aqui vai durar... Eu acho que dura o mês de janeiro inteiro. Acho que eu não sei se é o mês de janeiro e tal. Tem um... Não, mas acho que... Opa, tem uma... Nível 10. O mapa segue o mesmo estilo que era o... Esse mapa aqui, ó. Também tem, entendeu? No Diablo 3. 11. 11. Mas não é 11. Eu quero ver se tem mais alguma coisa aqui. 11. Eu sei que tem 12. 14. O que eu vou dizer? Bom, eu sei que ele 20 não passa. Isso, com certeza. Ah, um boozinho. O que eu vou dizer? O que eu vou dizer? Eu sei que ele 20 não passa. Tá limpo, o pedacinho já foi. Mas o pedacinho é um pouco diferente. Esse aqui é um pouco diferente dessa aqui, ó. A gente vai matar o... Não, não esqueci quem tem que matar lá. Matou o Senhor Sombrio, mas tem mais uma outra coisa dele ainda. Não, não tem nada lá. Só lá. Senhor Sombrio, vamos pro level 11. Eu acho... São 14? São 14? Ou 16? Ou 12? Vamos ver. Eu acho que tem 16. Eu não lembro, entendeu? Mas já descobri já já. Não posso fazer isso. Ó. Um com três, rapaz. Pensa. Muita em azul desse aqui. Aí tem uns pergaminhos também. Tem uns trechos. Tem um pedacinho ali, né? Que não tem que... Vamos fazer voltar tudo. Do outro lado de novo, né, gente? Puta que... Vou ter que voltar daquele lado de novo. Tô tendo um pedacinho mordendo aqui. Deixa eu pôr o veneno aqui rapidinho. Esse aqui é o 12. Vou ter... Tá, mas ali, ó. Tem três pedacinhos, né? Mas não deve ter nada lá, viu? Mas e na dúvida... Vamos voltar a ver. Vou dar que tem alguma coisa lá, né? Vamos lá, rapidinho. Podia fazer uma build de farming rapidinho, né? É mesmo, né? Mas depois eu vou matar os bichos. É, vai dar uma volta ali, ó. Ah, deve se... Deve se... Faz uma voltinha ali, ó. É, não tem nada mesmo aqui. Vamos voltar lá. Vamos falar do 12. 12. 12. Eu acho... Eu acho que são 14. Ou 13, né? Eu acho que são... Eu acho que tem um pedacinho mordendo aqui. Eu vou meter o chinelo nele. Vamos ver. É... Tá muito... Falta mais coisa ainda. Eu sei o mesmo, filho. Tem uma partezinha ainda lá. As armaduras são as normais mesmo. Eu só estou guardando os itens... Que realmente são diferentes. Que são do Diablo 1, né? E o jogo assim é bem escuro. Você vê bem dark, né? Perto do que é... O Diablo 3. Isso é bem mais claro. Você anda assim, ó. Você vê... Tanto que quando eu jogava, Eu deixava tudo escuro. Dizia que tudo a luz, Para poder enxergar, entendeu? É o mesmo macacão ali. Eu lembro de umas runas, né? De umas runas. Do Diablo... Dois, né? Pelo menos. E dá um XPzinho aqui, viu? Porque, ó... Eu não levo 900 e pouco já. 21. A gente tem uma barrinhazinha ali, ó. Só matando os bichinhos... Branco aqui. É que vai dar a volta, mas só pra... Pera aí. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui em cima. Filho, esse meu papel é longo, hein? Não, não tem nada aqui. Temos aqui um anel. Diferente. Não, parece que fosse não. Esse aqui é igual. Não tem nenhum pergaminho. Não achei nada diferente de pergaminho. Tá. Aqui é o 13. Mas, assim, o 13. Vamos ver se tem alguma passagem. É o 13, gente. Esse aqui. Não sei se tem mais um. Sessão Nostalgia. Não é no Sessão Nostalgia, gente. Esse aqui é que tá... Liberado. O pedacinho do Diablo 1. Nem do Diablo 3, tá? Não tem lá. Vamos ver. Vamos para o 13. Eu tenho certeza que 16 não passa, tá? Com certeza. Porque... Eu acho que... Eu acho que... Bom, 12 não é, porque a gente passou, certo? Então, 13. Pelo mapa, onde eu tinha no mapa, eu vou saber se vai ter mais um. Pode ser esse aqui. Eu acho que é esse. Bom, o mapa é mais ou menos esse estilo, entendeu? Quando finaliza. Isso aqui é praticamente quando a gente vai matar o açougueiro. Né? Lá no ato... Dois? Nossa, veio me perjudir. Ó, tá vendo? Uma bênção. É, acho que aqui já finaliza, já. Não, não. 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 As sombras que clamam por uma força Tem mais um ainda, mas... Então são 16? Bem longo, maldito. Você quer bem longo? Ainda não estava nem... Vamos ver aqui... Não, não... Bom, eu acho... Como é? 14? Eu acho que tem 16, hein? Mas talvez possa ter... Eu falei 12, 14 ou 16. Esse aqui é par, eu acho. Mas está no finalzinho já, gente. Segura a fetéca, está acabando. Ah... Ó, um pouco diferente também... É, acho que agora acabou aquela fase secreta, entendeu? Não vai ser mais... Ah, agora eu lembrei, eu joguei já para um sim. Um pouco, mas joguei. Um amigo meu tinha. Que era o Renato. Renato da Nádio! E aí, depois lançou dois. Nossa! Mais tempo! Nossa! Vamos ver esse aqui, ó. É o 15. Não tem mais nada aqui, viu? Mas eu vou só rodar aqui. Só para realmente a gente não... Não tem nem a passagem, mas acho que não deve ter... É... Aquele lado também não tem nada. Ali só o corredor. É, só o corredor. Então... 16, será? 15? Tá acabando. Certeza. Ai, sucubo. Vamos ver aqui. Foda felicidade. Ah, tudo bem. Fugaço. Fugaço. Uff. 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 Temos aqui um, ó, um cara diferente aqui, é. Um cara diferente. 15, tem 16, gente. Ah, aqui, 16 é o último, né? Altar do Pan, é. Ué, peraí. Altar do Profano. Ah, tem outra passagem, então, hein? Né? Ou esse aqui é o último? Ah, não, esse aqui é o último. Provavelmente. Não consigo abrir. Ah, eu entro em uma porta e aí na outra, né? Ah, é que aqui, ó. Não vou abrir. Tá, então eu não abriu tua portinha ali. Ué? Essa portinha aqui, por que não tá abrindo? Tá, por que que não abriu isso aqui? Agora fica acima com essa portinha aqui, ó. Essa aqui abriu, mas a outra não? Dali, né? Dali, né? Daquele canto, eu fui pra... Partir pra aquele. Ó, livro de Lazarus. Tá. Nesse canto não tem. Não tem nada aqui, né? Ah, tem outro. Olha aí, ó. Foi? Acho que foi tudo, gente. Eu acho que acabou, se quer desse. É. É. E aqui? Tá bem com 16. Ah, vamos com 16. Agora acho que eu vou matar o... O Kabakenga, rapaz. Deixa eu tirar esses bichos aqui. Não é bicho. É tudo que eu tenho, né? Agora sim, ó. Leve 16, ó. Beleza. É o bicho mais forte, viu? Ah, aqui sempre que eu aqui, ó. Mecanismo de porta. Abriu uma porta. Abriu outra porta. E até pra voltar depois quando eu vou matar. Tem outra porta aqui, ó. Opa! É o Diablo ali. Vai morrer, Diablo. É, é o Diablo ali, rapaz. Ó, e ele... Ah, ele dá a gema, gente, ó. Se eu queria saber, eu não encontrar a gema, ó. Essa gema aqui eu tenho guardada lá. Tá vendo? A minha... É a gema do lá, tá vendo? Essa gema aqui, você põe o elmo. Eu vou até mostrar pra vocês aqui, ó. Onde que é? Que é a gema do... Bom, aqui acabou, né? Acabou-se. Onde eu peguei essa gema? Eles são 16 levels, tá? Então tá aqui, ó. Essa gema aqui, gente, ó. Tá vendo? Essa gema. Essa aqui, ó. Onde eu peguei essa gema? Essa aqui, tá vendo? Uma gema é diferente, ó. Tá vendo? Você vai pôr no elmo. Vamos lá. Aqui já foi, né? É, aqui já acabou. Você pode ir upar ela. Antes de finalizar, antes de terminar a temporada aqui. Então é o seguinte, ó. Essa gema aqui, ela te dá um... Puff. Ela põe uma explosão no chão. Você vê, é o passar de nível. Tá, é o seguinte, ó. Você deixa isso aqui no elmo. Não, não. Essa gema aqui, ó. Depois você upa ela, tá? Você percebeu que... Com o tempo, ele solta... Ele dá um pisão no chão. Vamos ver se vai acontecer isso aqui, ó. Ele vai dar um pisão no chão, tá? Ó, ó. Luta por... É... Luta. Por controle, periodicamente. Lança um anel de fogo. Causa mil... Doze mil por cento de dano... Aos inimigos. Eu acho que só faz isso a gente jogando, né? Deixa eu fazer o seguinte, ó. Deixa eu só destruir esse negócio aqui. Vou deixar aqui o meus... Meu item que eu toco. Você vem aqui, ó. Quer ver, ó. De novo, tá? Você vem aqui, ó. Ele vai soltar essa gema que tá encastada. O meu elmo. Cadê o... Ó, você é aqui no ato, tá? É aqui que vai soltar o... Aí eu já finalizei aqui, ó. Tá? Ele vai dar um pisão. Com o tempo. Não sei se é cada... Dez segundos, dez segundos. Ele dá um pisão aí no chão e... E fia sobre o... Ó, não é isso aqui, ó. E você tá jogando assim, ele vai... PUM! Para, entendeu? Que essa gema aqui, ó. Luta por controle. Ó, tá vendo esse? Que soltou o trabalho de fogo. Vou até deixar aqui, ó. Pra vocês perceberem, ó. Deixa aqui, ó. Ele... Só que quando eu parado, eu não sei, time. Mas quando você tá jogando, ele vai e para. Bom, essa aqui é a missão, tá? De Tristan. Que uma vez por ano, ela libera pro pessoal tá jogando aqui. Pegando alguns... Você vai tá ganhando um pendão. Uma moldura. E aquela gema. Que só cai aqui, né? Até o pessoal, acho que uma vez, viu lá na minha... Meus vídeos. Falei, mas que gema é essa que você conseguiu, né? Ó, tá vendo? Agora soltou. Viu? Você viu que barato, né? Só que ele fica atordoado, parado. Você vai perceber, ó. Deixa eu ver se dá um... Ó, você vê que ele vai ficar ali abaixo da cabeça. Fica atordoado. E solta bola de fogo. Isso é a mais vantagem na passiva da secundária dela. Mas na atual, não. Quer ver, ó. Tem um tempo. Acho que ela tá 20 segundos, 30 segundos. É meio aleatório isso. Ó lá, de novo, atordoado. Ó lá. Soltou. Entendeu? Essa é a geminha. Que é essa aqui, ó. Bom. É isso aí, pessoal. Deixe seu comentário aqui, seu joinha. E vou guardar esses itens aqui pra gente tá brincando depois com o templar. Valeu, pessoal. Até a próxima.